Música Polícia Militar do Acre pode perder recursos destinados à saúde e por conta disso melhorias na policlínica da corporação estão comprometidas A Associação dos Militares acusa o comando da Polícia Militar de tratar o assunto como uma questão política O ofício enviado pela Associação dos Militares do Acre, AME, ao comando da PM pede pressa na elaboração do projeto de reforma, ampliação e aquisição de materiais destinados à saúde dos policiais, conforme o presidente da AME, Joelson Dias O senador Gladson Cameli ofereceu ajuda por meio de emenda parlamentar a fim de melhorar o atendimento na policlínica O recurso foi tratado no início de abril Em julho houve uma reunião entre a Associação e o comando da PM Ficou decidido, a partir daí, que um projeto seria realizado para atender ao pedido do senador e do deputado federal Major Rocha, que também se prontificou em destinar emendas Mas até o presente momento, nenhum projeto foi enviado Muito menos o comando procurou contato com a assessoria do senador O que reflete para a gente um descaso Não só com o próprio senador, que se prontificou a ajudar a instituição Mas com a própria instituição, que necessita do envio desses recursos Neste sentido, a alegação da AME é que o comando não tem dado a devida atenção para o caso Por questões políticas, uma vez que os parlamentares fazem oposição ao governo do Estado Por outro lado, o comandante em exercício da corporação, Coronel Ulisses Araújo Declarou que o senador se disponibilizou a ajudar, mas não solicitou nada à PM Mesmo assim, o coronel explica que um documento com todas as informações com os recursos necessários para esses investimentos está sendo realizado, mas não há prazo para isso A respeito do que foi dito, apenas houve uma conversa Inclusive, eu estive pessoalmente com o senador Gladys Cameli E ele disse que tinha a intenção de ajudar a Polícia Militar Que nós fizesse um levantamento Como ele poderia nos ajudar E esse levantamento está sendo feito Nós estamos fazendo projetos estruturais de ampliação, de reforma, de restauração Não somente para a Policlínica Dentro de Rio Branco, como também extensivo a alguns interiores Mas não existe, até o momento, nenhuma indicação Nenhuma emenda e nenhum recurso destinado para isso Enquanto o embate entre comando da PM e AME não é resolvido A Policlínica de Rio Branco e suas extensões não recebem essas possíveis emendas Em todo o estado, essas unidades têm um público-alvo de aproximadamente 20 mil pessoas Que têm acesso a serviços e profissionais de saúde O diretor da Policlínica confirmou que tanto o comando da PM Quanto a presidência da AME já anunciaram que o senador tem interesse em destinar esse recurso O diretor é um dos responsáveis pela elaboração do projeto Que contempla esses interesses Eu soube através do nosso comando e da AME também Que o senador Gladys Cameli Ele tem uma emenda que proporcionaria à Policlínica Melhorias financeiras e em todos os aspectos também E está em trâmite A gente já fez a planta Aqui da Policlínica e das outras unidades também O processo está sendo desenrolado Só que existem algumas barreiras burocráticas Em um ponto, o comando da PM e a AME concordam Esse entrave só ocorre por questões políticas Hoje a gente está tendo problemas em trazer recursos do senador Gladys para a Policlínica Amanhã a gente vai estar tendo problemas de trazer recursos de outros parlamentares Para a compra de viaturas, para a compra de coletes, para a compra de armamentos Tudo por causa de problemas políticos De problemas partidários A Polícia Militar está acima de qualquer cor partidária A Polícia Militar não tem lado, não tem política A Polícia Militar é patrimônio histórico do povo, da sociedade acriana É uma instituição permanente